Com uma convidada muito especial para falar de comunicação. Nós estamos com Mariana Garcia, do Delcarnig Ribeirão Preto. Mariana, um prazer estar aqui hoje com você. Obrigada. Para falar desse assunto que eu confesso que me encanta, que é a comunicação. Comunicação, eu costumo dizer que é a cola que une as pessoas. Porque se ela é bem feita, se ela realmente é uma habilidade, ela tem esse poder de unir, de fazer as pessoas se entenderem. E quando ela não é bem feita, talvez os resultados que dê com isso são irreversíveis em termos de relacionamentos. E realmente você falou uma coisa que é verdade. Do jeito que ela, assim, coloca tudo para cima, ela também, se não for bem feita, desanda, digamos assim, tanto o universo profissional como o familiar. É. Na comunicação, nós estamos em algum lado dela. Ou emitindo, como emissores da mensagem, ou recebendo. E aí, no meio disso, tem ruídos. Agora, quando a comunicação não está bem feita, ou quando acontecem erros, retrabalho, prejuízo, relacionamentos quebrados, a responsabilidade é de quem? É de quem está emitindo ou de quem está recebendo a comunicação? Então, eu costumo dizer que a responsabilidade é sua, independente de onde você estiver. Então, quando eu estou emitindo a mensagem, eu preciso me preocupar para quem eu estou emitindo. Quem é a pessoa que eu estou falando? Como ela me entende? Como ela... Quais são as emoções dela? Porque senão eu corro um sério risco de falar para ninguém. Porque aquela pessoa não está prestando atenção em mim, ela não está conectada comigo. E eu vou te falar, ninguém pensa nisso, Mari. Interessante isso. E dependendo de quem você fala, você tem que se comunicar de um jeito diferente. É bem isso. Muitas vezes a gente ouve muito as pessoas quererem trabalhar a comunicação. Ou melhorar a comunicação pensando em uma performance. Como eu falo melhor, qual é a minha entonação de voz, o que eu falo, mas não estão preocupadas nesse olhar do outro. E quando eu tenho esse olhar para o outro, eu preservo o meu relacionamento com o outro, eu consigo, então, flexibilizar a minha comunicação para que seja melhor para aquela pessoa. E isso é uma coisa que realmente as pessoas não prestam atenção, não consideram isso na comunicação. Então, se eu não tenho conexão com as pessoas que eu estou falando, provavelmente elas não vão me entender. Ou não vão levar a minha comunicação em consideração também. E aí é que começam a acontecer os prejuízos em relação a essa comunicação. Mari, e quando a gente está no papel de receptor, porque você falou que a gente tem o transmissor e o receptor, e que ambos têm responsabilidade nisso. Como é que é a responsabilidade de quem recebe? Quando a gente está recebendo a mensagem, nós esquecemos dessa responsabilidade. E costumamos colocar no outro. Ah, é porque a pessoa não sabe falar muito bem, ou ela é enrolada, ou ela é prolixa, eu não entendi nada do que ele disse, ele não sabe se comunicar, a gente ouve muito essas coisas. Mas quando eu estou como receptor, qual é também o meu foco no outro? Se eu estou vendo que o outro não está se comunicando muito claramente, eu posso ajudar, fazendo perguntas, por exemplo. E as pessoas deixam o outro ali se virar com a comunicação e esquecem que elas também são responsáveis por esse entendimento. Então o foco no outro, na comunicação, precisa acontecer independente de onde eu estou nessa mensagem. E hoje é bem comum isso porque é muito estímulo que a gente tem. Então o foco se desvia muito facilmente. Então quantas vezes você não se pega falando com alguém que de repente você não prestou mais atenção no que ela estava falando. Então deixei de ter atenção no que a pessoa estava falando, deixei de ter interesse, ser um bom ouvinte. Então isso faz todo sentido para a comunicação ficar assertiva, bem feita e diminuir os erros que existem geralmente. Porque a gente fala muito do aspecto profissional, mas na verdade o ser humano, a vida dele é um todo, né Mari? Que uma coisa completa a outra. Às vezes a pessoa não consegue ser um bom profissional se ela não tiver uma boa estrutura familiar, não estiver bem, não estiver contente. E nesse caso de pessoas que trabalham com a comunicação, é bem comum estarem preocupados com outras coisas, com o tempo, por exemplo. E quando deveriam estar mais preocupados com a pessoa que eu estou entrevistando, né? Sim. Com o que ela está falando. É claro que a gente tem que levar em consideração que esse tipo de preocupação tem que haver. Mas não pode ser maior do que a mensagem, do que a outra pessoa que está falando, né? Agora Mari, vamos explicar aqui um pouquinho, porque quem está nos vendo está se perguntando, mas Mariana Garcia, Del Carnegie, o que isso tem a ver com comunicação? Tem tudo a ver, gente. A nossa convidada hoje, mais que especial, está aqui, porque o trabalho do Del Carnegie, a gente pode dizer que tem um link total e completo com a palavra e a área comunicação? Tem sim. A empresa Del Carnegie comemorou esse mês 108 anos. E todo o trabalho de Del Carnegie começou pela importância que ele via das pessoas se comunicarem bem. Ele percebia que quem se comunicava melhor tinha mais influência, mais credibilidade, mais respeito, mais sucesso. Então, ele era fascinado em trabalhar oratória. E ele começou a dar aulas de oratória. E aí foi nessas aulas, nesses treinamentos, que ele percebeu que a comunicação ia mais além do que falar. Tinha a ver com relacionamento que tinha com as pessoas, tinha a ver com credibilidade, com flexibilidade, com controlar o estresse, o medo. Então, ele trabalhou essas outras áreas de competência, de habilidades nas pessoas, junto com a comunicação. Para que elas tivessem a base, realmente, de habilidades, para elas se tornarem pessoas melhores e com mais credibilidade com os outros. Que legal! O Mari, me conta uma coisa. Nesses anos todos aí de Del Carnegie, você, ao longo, que são vários cursos, O Del Carnegie tem vários, muitos, muito, online, presencial, comunicação, liderança, enfim, é um monte de coisas. Você teve aí muitas experiências de poder ver resultados, mudanças significativas em pessoas? Sim, como a comunicação, como a gente estava falando, ela é muito ampla, Então, a gente sempre trabalha o cerne, o motivo pelo qual a pessoa não consegue se comunicar bem. Às vezes, é por ela ser muito rígida, então ela precisa trabalhar flexibilidade. Às vezes, é porque ela tem medo ou uma ansiedade muito grande, que aí ela gagueja em público, por exemplo, ela trava. Então, a gente trabalha esses motivos que levam a comunicação dela a ser melhor. E aí, a gente vê uma transformação muito grande de pessoas, por exemplo, que travavam ao falar com alguém e depois começam a fazer palestras para público, até o final do treinamento. E é nítido a autoconfiança que a pessoa ganha e o respeito e credibilidade dos outros quando ela fala. Que legal, Mari! Realmente deve ser muito gratificante tudo isso. E você, que tem aí curiosidade, quer saber mais, como é possível, quero fazer parte disso tudo. Como é que é, Mari? Entra em contato, vocês têm aí quais meios de comunicação? Vocês podem acessar todas as nossas redes sociais aqui da Dale Carnegie Ribeirão Preto. Podem também entrar em contato e marcar um diagnóstico sobre como trabalhar a sua comunicação. E ainda, acessar o nosso portal e ter conteúdo gratuito que você pode trabalhar lá na sua empresa, no seu trabalho. Olha que legal! Acessa lá, gente! Porque eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa bacana. Agora nós vamos rapidinho para um break de comercial e a gente já volta no nosso quadro falando de moda. E vem dicas boas por aí. É já já lá na Louvre. E vem dicas boas por aí.